Olá amigos da TV Quintal, e voltamos aqui do Osasco Plaza Shop, o maior estúdio de televisão do mundo, para mais uma, a nossa andada aqui no Shop Osasco Plaza. E hoje, quem vai nos ajudar nessa entrevista mais uma vez é o nosso amigo Nilson Martins. Vamos fazer uma caminhada semiolímpica, um grande atleta de futebol, vocês vão saber agora que ele vai falar para vocês, ó. Jogou até na Copa do Mundo, vai lá Renato. Pois é Nilson, está do nosso lado aqui, um ex-jogador de futebol, o Paulo Sérgio. Começou aí, bem novo, ainda no Corinthians, mas ele vai contar toda essa história daqui a pouco para a gente. E hoje é o atual secretário de esporte de Barueri. Como é que está Paulo Sérgio, tudo bem? Tudo bem Renato, Nilson, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu já estava demorando essa visita, né, demorei essa visita, mas estamos aqui, vamos bater um papo legal aí para os internautas. Legal. Ok, então nós vamos iniciar essa caminhada aqui. Deixa eu passar para o lado de cá. Isso, Nilson. Isso. Paulo Sérgio, você vai contar agora para os nossos telespectadores da TV Quintal como foi o início da tua carreira de atleta de futebol, que eu acho que foi no Corinthians, não é isso? Bom, tudo começou na rua, né? Eu sou de São Paulo mesmo. Eu sou de São Paulo, capital. Tudo começou na rua, eu gostava da pelada na rua, ali no bairro da Santa Cecília. E ali eu, jogando na rua, um dia teve um jogo... Você assiste Menino de Ouro, é isso? Eu não posso. Eu vou falar aqui para você. Você assiste Menino de Ouro? Você assiste Menino de Ouro? Campeão em 94, viu? Vamos ver. Está torcendo para quem? Está torcendo para quem? Não, 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 não. Então, Paulo Sérgio, você estava no terrão, né? Não, e aí eu fui jogar na Vars, ali no Corinthians do Bom Retiro, e por incrível que pareça, tinha um técnico. E ele me viu jogando, me convidou para fazer um teste no Corinthians, e eu fui. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos de idade. 13 anos. 13 anos. Eu pegava o metrô, descia ali no metrô Tatuapé, até então não tinha o metrô Carrão, que hoje tem o metrô Carrão, mas naquela época não tinha. Descia no metrô Tatuapé e ia caminhando até o Parque São Jorge, parava no meio, comia um pãozinho, porque naquela época era russo, né? Descia no dinheiro, e comia um pãozinho e tal, e dava sequência na caminhada, nos treinamentos, ia para a escola de manhã, à tarde ia para os treinamentos, chegava em casa já tarde da noite e tal. E isso durou 5 anos, né? Terrão. 5 anos no terrão. Você era da época de quem quando você chegou no Corinthians? Estava o Neto? Não. O Neto já tinha ido embora. Minha categoria de base, depois chegou o Viola, o Viola chegou. Um pouquinho depois chegou o Dinei, o Ronaldo, o Márcio, o Marcelo de Jean, essa galera já era um pouco mais velha, já estava na nossa categoria só mais. Mas o que a gente contou com você nessa equipe de base? Nessa equipe de base foi eu, o Viola e o Dinei. Olha, tem umas concedoras ali, ela quer ir. Ela assiste muito. Ela quer tirar foto. Ela quer tirar foto com você lá, Paulo Sérgio. Vamos, só trazer a máquina. Fazer a máquina. Pode trazer. Nós estamos aqui, parados aqui, vocês vão saber já por que nós paramos aqui. Tem algo aqui na frente. Muito interessante. Isso aqui é bem familiar a você ali, Paulo Sérgio. Pode mostrar aqui, pode mostrar aqui, ó. Onde a gente está aqui. Vai, tirou isso. Estamos aqui na loja do Timão, poderoso Timão. Quando você olha aqueles dois lemes lá em cima, aquela âncora, que recordação boa que você tem no Corinthians? Então, o Corinthians na realidade foi o que me levou para o mundo, né? Minha história toda começou no Corinthians. No Terrão, como eu estava frisando, do Terrão, cheguei ao profissional em 88, tive a felicidade de 88 para participar de uma final, onde o Viola fez aquele gol de carrinho. Então, o Corinthians, na minha área profissional, na área profissional que eu exercia, que era o futebol, me levou ao mundo. Me levou a conhecer o mundo e eu tenho que reconhecer que tudo que eu tenho hoje foi graças a uma grande parte aí dessa entidade chamada Corinthians. Conselho, vamos dar uma entradinha aqui. Vamos dar umas camisas aqui também. Você matar até um pouco a saudade dessas camisas lindas aí do Corinthians, apesar de ser São Paulino, entendeu? Dois meninos bonitos ali. São Paulino, né? São São Paulino. Cadê a réplica de 90? Tem camisa? Cadê a réplica da... Não tem? Já está em falta? Está vendo como é que é, né? É, então, o maior dos títulos que nós conquistamos são em 90, né? Primeiro campeonato brasileiro pelo Corinthians e foi algo inédito, algo onde nós... Primeiro título brasileiro. Primeiro título brasileiro. Brasileiro. Primeiro título brasileiro pelo Corinthians e uma equipe desacreditada, mas nós tínhamos um grande elenco, eu que tinha, eu estava, eu fui emprestado para o Novo Horizontino, quando voltei em 90 para o Corinthians, fui vice-campeão do Novo Horizonte, vice-campeão paulista, onde teve a primeira final caipira, Novo Horizontino e Bragantino, que era o Luxemburgo, e o Nelsinho Batista, e aí eu voltei para o Corinthians, contrataram o Nelsinho Batista e fui no mesmo ano campeão brasileiro. Paulo, Paulo, olha, aquela menina bonita, as duas balconistas são lindas, né, Nilson? Parece que eles selecionam aqui, aquela menina bonita aí, está com uma bola ali, Paulo Sérgio, eu acho que elas estão querendo que você faça umas embaixadinhas aí, tem jeito aí de fazer umas embaixadas aqui fora, Paulo Sérgio? Pode, olha aí. Ela pegou a bola para isso mesmo ou vocês que estão agitando? Não, não estamos agitando não, não estamos agitando não, eu quero ver se você faz essas embaixadas para você. Isso aí não é fácil, Paulo. Quem sabe não esquece nunca, né? É isso aí. Vocês vão quebrar os vidros ali. Obrigado. Vocês vão começar a quebrar o vidro aqui, aí vocês vão ver. Não dá, quebrar o vidro não, pior quebrar a perna também, né? Vamos estar com a Copa do Mundo lá, em 94. A emoção de estar numa Copa do Mundo, o Brasil vivendo um bom momento. Então, eu fui lá para o final. Na realidade, nós fomos campeão, não é verdade? É, vivendo um bom momento ali, né? Mas antes foi uma seleção que foi muito pressionada, muito criticada. Até nós estávamos vivendo um momento difícil no Brasil, a nossa economia em 94 não era boa. Perdemos um ícone, que foi o Ayrton Senna, em 94. Em 94, tive a felicidade de estar naquele jogo lá em Paris, que nós fizemos um jogo amistoso contra o Paris Saint-Germain. E o Ayrton Senna deu o putapé inicial. Então, aquela Copa do Mundo ficou marcada porque o Brasil também ficou 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Agora, são 20 anos que se passaram que não saem da sua empresa, né? É, 24 anos que o Brasil ficou sem ganhar uma Copa do Mundo. E aí, nós com aquela seleção de muitos não atentos. Era muita pressão em cima de vocês. Muita pressão. E aí, nós conquistamos um título importantíssimo. Foi uma final contra a Itália. Disputa de pênalti, pressão para todos. Qual foi o jogo mais difícil? Bom, para mim, foi contra os Estados Unidos. Estados Unidos. Foi o dia da independência dos Estados Unidos. Foi no jogo de expulsão do Leonardo também? Expulsão do Leonardo. Aí foi um jogo que nós não nos concentramos bem, porque nós achávamos que ia ganhar a qualquer momento. E aí, o Leonardo teve aquela infelicidade no primeiro tempo. Dia da comemoração da independência dos Estados Unidos. Uma grande festa. A equipe dos Estados Unidos jogando muito bem. Um calor incrível. Você está perdendo, inclusive, os Estados Unidos. E aí, o Leonardo, no começo, um jogador a menos. Segundo tempo, vem aquela questão de superação. Superação, força. E o time se superou. Fomos lá e o Bebeto foi, fez o gol. Ganhamos de 1 a 0. Então, para mim, além desse jogo, teve sem dúvida nenhuma o jogo contra a Holanda. Foi marcado aquele gol de falta do branco, na barreira. Nem foi tanto da Itália, porque nós jogamos muito bem contra a Itália. Foi sim. Eu estive até comentando o jogo há pouco tempo com um canal de televisão. E estava revendo esse jogo. Nossa, a equipe jogou muito bem. Jogou muito bem contra a Itália. Lógico que a adrenalina, quando você vai para os pênaltis, é uma coisa incrível. Qual a sensação que vocês sentem nessa decisão por pênalti, quando a Rodinha fica lá, orando, rezando, pedindo para Deus? O pensamento, realmente, ali é de muito nervosismo, né, Paulo? Você fica muito nervoso. É indescritível. Não tem como explicar o que nós sentimos. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma tensão imensa. Você está a um passo de uma conquista, mas, despida de pênalti, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Quem diria que o Bajo perderia o pênalti? O melhor do time deles e tal iria perder. Então, tem essas coisas que, muitas vezes, é só Deus, né? Só Deus para explicar essas coisas. Agora, vocês ficam tenso. Agora, como foi a explosão naquele momento que o Bajo chutou aquela bola nas nuvens? Aí foi só alegria. Aí foi só alegria. Aí começamos a pular, a saltar. Aí começamos a saltar, a pular e foi festa. Foi festa mesmo. Foi festa mesmo. Agora, Paulo Sérgio, você já contou do início, que, naquele início de Corinthians, você realmente, eu atributo, você é um dos jogadores de maior sucesso do futebol brasileiro, além de ter conquistado o título também. Agora, você foi depois, que ano você foi para a Europa, e lá na Europa você jogou na Itália e na Alemanha. Conta um pouco dessa história. Eu, depois da final contra o Palmeiras, em 93, onde todo mundo vai recortar da entrada do Edmilson, né? Vocês com o Palmeirense aqui, né? São Paulinos. São Paulinos. Tem o Palmeirense aqui. Está ali o Palmeirense? O Palmeirense vai ter por aqui também. Não? Não tem Palmeirense. E aí, depois daquela final contra o Palmeiras, o Palmeiras tinha ficado de jejum aí durante anos, e aí nós pegamos, recebemos uma proposta de ir para o Baile Bertruza, nunca pensei em jogar no Campeonato Alemão. Meu sonho era ir para a Espanha, a Itália. Mas aí eu fui no Campeonato Alemão, para o Baile Bertruza, onde eu fiquei durante quatro anos. Começamos um projeto maravilhoso lá. Fui contratado pela Roma, logo em seguida. Fui para a Roma, da Itália, onde eu fiquei durante duas temporadas. E depois eu retornei para a Alemanha, para o Bayern de Mourinho, onde ali eu conquistei todos os títulos. Você jogou em três grandes times da Europa. Você não é você, porque você está jovem ainda com você. É, o semblante está assim, mas a idade já não dá. A idade já não dá. Se falar que tem 32 anos, acredita-se. O Altax está sempre. De 20 anos atrás, era campeão do mundo. Eu falo para a galera que eu estou 4.5 turbo. É, né? 4.5 turbo. Mas claro que nesses 4.5 turbo, você anda aí distribuindo, você jogando sua bolinha ainda. Brinco um pouquinho, brinco um pouquinho, não passa vergonha não, hein? Não passa vergonha não. Não passa vergonha não. E aí, mas foi muito bom essa minha experiência na Europa. Depois eu saí do Bayern de Múnich, que eu quis fazer uma pequena aventura. Fui para o Emirado dos Árabes, onde eu joguei no Aluáfoda por um período. Então, eu tenho que falar que eu sou um... Eu fui um jogador que... que conquistei as minhas realizações. Deus assim me abençoou muito durante toda a minha trajetória, tanto no Brasil como na Europa. E isso é muito bom. Deixa eu fazer uma perguntinha para ele aqui, Renato. Aí a gente já passa para você. Você viveu aquele momento lá, 20 anos atrás, jogou mais 10 anos depois, porque hoje o futebol europeu está estourando... está estourando, sabe? Do times assim, a gente nem imaginava que fosse jogar da Fábio que está jogando hoje. Qual a diferença desse futebol, daquele futebol daquela época? O que melhorou tanto, assim? É o condicionamento físico que melhorou? Que hoje... Você percebe que hoje o futebol é muito, mas muito veloz mesmo, mas muito veloz. Então, é... A questão de melhora, eu não vejo dessa forma. Até porque, naquela época... Eu estou falando melhor dos times pequenos. Naquela época, para cada posição, você tinha 10 jogadores, né? É... Hoje é... Essa questão de craques e tal, cabouço, logicamente, que é condicionamento físico do atleta. Você acha que hoje tem uma supervalorização da atleta? Hoje, às vezes, não é aquilo, mas supervaloriza. Eu creio que sim. O mercado... Eu creio que sim. Fica sempre em alto. Eu creio que sim, até porque hoje, são poucos ícones que nós temos, ou quase nenhum, no nosso país. Temos hoje, vai falar de jogadores, hoje, lá fora. É... Jogadores, hoje, que... Que... Lá fora, fala assim, ah, quem é o jogador brasileiro que está no Brasil que é o melhor? Quem é o melhor do Brasil? Hoje, a qualidade do Brasil. Fala aí. Fala aí. Fala, Sérgio. Não tem. Lá fora, então é o Neymar? Lá fora. Ah, não está mais no Brasil. Ele está sofrendo pra caramba lá na Espanha. Mas, antigamente, nós estávamos falando agora, eles estavam comentando com... Estavam no programa, e eles estavam falando algo, né? O Rogério Senne vai... vai se aposentar, o Fabiano Palmeiros pode sair, e aí já não tem mais ídolo. Antigamente, você... cada time, você tinha... dez ídolos. os desafios, muitos... muitos... muitos ídolos. Hoje, é difícil isso. É muito difícil isso. Então, o futebol, ele tomou uma proporção muito... muito diferente do que era o passado. Lógico, os valores, hoje, são outros, e tudo mais. Só um pouquinho. Nós paramos um segundo dia com você numa cancha do Corinthians, numa cancha do Corinthians, aí... Aí é conversa sua, né? Não, mas olha só. Aí é São Paulino. Sou São Paulino. Mas a minha pergunta, eu não vou nem pedir para ele entrar lá, pegar uma bolinha e bater também, é, exatamente. Mas, em termos de clássicos, quase que você lembra os melhores clássicos que você jogou, jogou pelo Corinthians, e em qual time você fez, você fazia mais gols, por exemplo? Acho que é o Palmeiras. Vamos ver. Fazia mais gols é no Palmeiras. É no Palmeiras. E esse aqui? Esse daí eu joguei, nós fizemos a final de 91. Nas categorias de base, de base, era sempre a rivalidade. Era, né? Era sempre a rivalidade de Corinthians e São Paulo. Depois, um profissional perdi a final em 91, o Paulista de 91. Certo. E aí, não, aí você faz assim, em 90 nós ganhamos um brasileiro em cima de São Paulo. Aí você vai fazer como? Passa assim, vai? Passa assim. Ultima meia de São Paulo não tem conseguido nada. mas sempre foi em grandes jogos contra o São Paulo, grandes profissionais. É, a rivalidade que é só no campo, né? na época era, na época que eu jogava era a época dos menudos, né? Miller, Silas, Aí. Então, era uma época de grandes jogadores. Tele Santana era o técnico. Tele Santana, o técnico. Teve a época do Silinho, o próprio Silinho. Silinho que eu vim trabalhar com ele e depois no Corinthians. Um excelente treinador. Aprendi muito com o Silinho. Então, foram épocas assim, marcantes. épocas marcantes. Você falou do Silinho, aí você tem um treinador assim que você lembra, de cabeça, aí se marcou realmente na sua carreira? Cara, pra mim, tem uma pessoa que foi como um pai pra mim, que foi o Nelsinho Batista. O Nelsinho Batista me ajudou muito na minha carreira. me ajudou muito, me aconselhou bastante. Eu lembro que quando eu voltei do empréstimo do Novo Horizontino pro Corinthians, eu tinha outras propostas pra outros clubes e o Corinthians não queria pagar. Aí eu falei assim, eu vou embora, vou pra outro time. O Nelsinho chegou pra mim e falou assim, Paulo, pouco hoje, amanhã é muito. E eu fiquei no Corinthians com campeão, brasileiro com o Corinthians, em 91, chegamos a uma final, em 91 foi pra seleção brasileira. Então, tenho que agradecer muito ao Nelsinho Batista porque me ajudou muito na minha carreira. O Nelsinho Batista está no Japão, hein? O Nelsinho Batista está no Japão. O Nelsinho Batista faz um excelente trabalho no Japão, o Nelsinho Batista. Muito legal mesmo. Agora, vamos falar um pouco de balerinha? Podemos falar já de balerinha porque é o secretário, exatamente. É, é, é. e o secretário de esportes de balerinha? balerinha nós estamos fazendo um trabalho muito bom. No ano de 2013 nós trouxemos muitos eventos pra balerinha, trouxemos o UFC. E aí, bro, tá bem? Tranquilo? É, tá vendo? Olha lá. Trouxemos muitos eventos, trouxemos o UFC, trouxemos o Mundial de Basquete, os Jogos Regionais, foi um sucesso na cidade, mobilizamos bastante as nossas escolinhas, hoje temos o futebol amador com 427 equipes, então é um trabalho bem intenso, é um trabalho que merece muito respeito e agora nós trouxemos também o vôlei, né, algo que foi inédito, nós tivemos uma média de público com duas mil pessoas, primeiro ano, a equipe ainda não estava tão entrosada e você ter todo esse público, pra nós assim, foi muito bom. Ótimo, e os planos aí pra um futuro próximo aí, o vôlei, se solidificando, como é que vai, tem o UFC também que pode voltar? Nós tivemos um problema agora com o que é a CBV, a CBV colocou algumas normas esse ano, que eles querem jogar com 12 equipes, eram 14 equipes, e as primeiras 8 colocadas, eles deram como garantidas pra próxima temporada, e as outras 6 equipes vão ser convidadas, das 6, 3 delas vão ser convidadas. Então, nós estamos esperando, se a CBV achar por bem colocar a Badueri, nós estamos à disposição, se não, nós vamos esperar o tempo certo, o momento certo, pra que nós possamos novamente participar da Superliga. Mas, o interesse nosso, sem dúvida nenhuma, o torcedor do vôlei, ele pode estar perguntando aí, o interesse de nós continuarmos disputando a Superliga. Muito bem. Tem mais alguma pergunta sobre o Badueri? Eu quero saber, para amenizar o trabalho do Vila em Badueri, é muito forte, é só o aumento, que o futebol de Badueri começou tão bem há anos atrás, há 2 anos, passou, foi para a primeira divisão, agora, pensando que ele está ainda voltando aos trilhos. Tudo é questão de gestão. Uma arena maravilhosa que ela tem, uma arena. Tudo é questão de gestão. Hoje, o Badueri é de uma empresa limitada, ele tem os seus donos, e esses donos, eles sabem que eles não podem ter verba pública. Nós estamos vivendo tempos que nós precisamos profissionalizar e nós precisamos entender também que as pessoas hoje, elas estão mais ligadas, as pessoas hoje estão mais exigentes. Então, não dá para você hoje, muitos perguntam, pô, Paulo, você não vai ajudar o Badueri? Eu posso ajudar como nós ajudamos hoje, que é ceder o espaço, o estádio para jogo, ceder o centro de treinamento, agora a verba, os gestores que precisam embuscar com as empresas privadas e melhorar o time. o Alberto, que é o dono da K2, juntamente com o Edmilson, que fizeram esse campeonato aí e tal, e aí não foram bem, mas eu creio que... o Corinthians vai ter uma carreira ali, o Corinthians vai querer tirar uma foto, vamos, vamos, beleza? como é que está? Beleza? 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 Superman, vai. Já assiste os seus programas, meu Deus. Está gostando, menino de ouro? Oh, parabéns! Está torcendo para quem? Ah, não sei, é muita gente, é muito bom, os caras são muito bons, não sei ainda, mas eu vi ti, não, mas isso, os caras jogam demais, parabéns! É legal, obrigado! Eu estava falando da dificuldade dos times, pelo time barulhista, mas essa semana nós tivemos uma surpresa, para mim foi até surpresa porque eu se senti, porque eu queria ganhar o campeonato, mas mostrou um time maravilhoso, mas você tem que ter desconhecido, jogar maravilhosamente, bem, o custo disso era um custo muito mais baixo do que o campeonato, mas isso tudo, isso tudo, para mim, não é novidade, eu sou de uma época que o campeonato paulista, ele era mais competitivo que o campeonato brasileiro, porque o campeonato paulista revelava muito os jogadores, as equipes do interior, elas foram sem medo de craques, então passaram-se os anos, com essa situação financeira, essas equipes do interior tem que vender mais rápido para os times esses garotos, e aí eles vão para os times grandes e acabam se perdendo. mas o modelo de gestão, sem dúvida nenhuma, está nas equipes do interior, só que o maior problema é o investimento, a ponte financeira, então essas equipes hoje, esses empreendedores que hoje estão investindo, está muito difícil. a gente vai fazer uma foto, vamos, a miséria é coritiana também, coritiana também, pelo sorriso, o papel é do seu corinthiano, obrigado, nada, vamos lá, continua, fala para ela, fala para ela, você assiste Menino de Ouro ou não? SBT, Menino de Ouro? ah, já lembrei, Paulo Sérgio, não sei se você cumpriu a resposta, não quer fazer uma colocação? não, outra coisa, infelizmente, nós estamos achando muitas pessoas que não fazem uma boa gestão, hoje o esporte, você precisa fazer uma boa gestão, infelizmente, eu vejo, nós vemos muitos clubes aí, e o Barueri é um deles que deixou a desejar na sua gestão, porque depender de prefeitura é fácil, difícil eu quero ver você correr atrás de patrocinador, você pegar e montar uma boa equipe, então, é isso que nós estamos fazendo com que os futuros gestores da equipe do Grêmio Barueri façam, que entrem no clube, façam as contratações certas e também invistam de uma forma correta, brincar de futebol hoje não dá mais, eu vou falar, o ano tem uma diferença, o Ninho, que é o dono do time, sabe, foi parceiro, e ele teve problemas durante muitos anos aí que quase caiu, mas conseguimos, aprendeu com tudo isso, deu a volta por cima, e hoje faz jus a esse título aí, para o Ituano, que veio mais, porque é muito bom, as equipes do interior vencendo, isso faz com que outras equipes aí se fortaleçam cada vez mais. Agora, amigos da TV Quintal, é o seguinte, Paulo Sérgio, além de ter batido bolão, hoje é um gestor público também, mas ele também tem um reality show, que está passando agora no SBT, é uma experiência aí, legal, interessante. Nós estamos na nossa segunda temporada, Menino de Ouro, e é um reality show, onde nós tentamos descobrir um novo talento, no futebol paulista, um desses garotos, ele vai jogar ou no Corinthians, ou no São Paulo, ou no Palmeiras, então é uma oportunidade única, para esse garoto que joga peladinha na rua, esse garoto de periferia, que não tem chance de jogar nesses grandes clubes, não tem chance de aparecer, então esses garotos estão tendo essa oportunidade. Fizemos esse ano, uma peneira com mais de 700 garotos, ficaram 22 garotos, então ficou o time do Zed, contra o time do Edmilson, 11 contra 11, e aí, durante a semana, vão ter umas eliminatórias, até chegar o Menino de Ouro, que vai... É no SBT, e passa que horas? Todo domingo, no SBT, às 10 horas, todo domingo, no SBT, às 10 horas da manhã. Agora, o nosso tempo já estourou, inclusive, mas conversando com o Paulo Sérgio, é o seguinte, Copa do Mundo, está aí, dentro de dois meses, a Copa do Mundo, abertura do Brasil, lá no Itaquerão, do Teu Corinthians, qual a tua expectativa, sobre a Copa do Mundo, 2014, no país? Primeiramente, eu espero que os dirigentes, reconheçam que, nós vamos completar 20 anos, do Tetra, de 94, e espero que haja uma homenagem, até porque nós, na Copa do Mundo de 2006, somos convidados, todos os campeões do mundo, de todas as seleções, foram convidados para estar na Alemanha, e eu espero que nós possamos fazer uma festa aqui, também, para os campeões do mundo. Logicamente, vivemos um momento, no Brasil, não tão delicado, com essas manifestações, nós que vivemos lá fora, tudo isso é muito ruim, eu espero que o brasileiro, na Copa do Mundo, possa mostrar a sua cara, trazendo alegria, mostrando que nós temos potencial para crescer, deixar essas manifestações, tem um momento certo, essas manifestações, não sou contra as manifestações, mas eu creio que, há um momento certo, e eu espero que nós possamos, dar alegria, a todos aqueles, que vieram ao nosso país, e os atletas, também, dentro de campo, darem essa alegria, para todos nós, aos brasileiros, como eles fizeram, na Copa das Confederações. Ok, vem para cá, diretor Nel. É isso aí, o Nel vai tirar a foto. É isso aí. É isso aí. O tempo esbotou, porque a entrevista, valia a pena, até o passado. Sensacional, aprendi muito. Obrigado pela presença, com a gente, É um prazer, obrigado a todos vocês aqui, abençoando a todos vocês. Nós vamos procurar por aqui, né Renato? É isso aí, para as galetas. Um abraço, valeu. É isso aí. Obrigado.